Oi maravilhosas! E aí minhas lindas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. E minha gente, hoje vai ser um tour pela loja Pernambucanas. E gente, hoje tem liquidação. E o melhor, meninas, que as liquidações são com peças assim que eles lançaram há pouco tempo. Então, vai ter muita peça linda aqui nesse vídeo, mas também vou mostrar, tá? Novidades pra vocês. Mas antes de começar, minha gente, eu quero pedir pra você que não é inscrito ainda no nosso canal. Aproveita pra se inscrever. Ai minha gente, tô sentindo falta de alguns de vocês lá no meu Instagram, tá? Então, terminou esse vídeo aqui, corre para o Instagram pra me seguirem por lá. Lá também a gente fica mais próximos, que a gente consegue conversar mais pelo direct, né? Então, vamos lá me seguir? Deixa muito like nesse vídeo. E agora, minhas lindas, vamos lá, né? Pro tour. Minha gente, vamos começar com essa peça aqui, esse vestido. Que vestido lindo. Ai, amei essas listras. O comprimento dele é um comprimento longo. Gostei também desses botões aqui. Ai gente, achei chique, tá? Preto e branco, né minha gente? Não tem erro desse ar de chiqueza, tá vendo? Ó, transpassado aqui na frente. R$ 49,99, gente. Nó bará demais, tá doida? Nó maravilhoso. E dá pra você usar em diversas ocasiões, né? Uma proposta mais arrumada, mas também proposta mais espojada. Deixa eu mostrar pra vocês aqui esse outro vestido, que eu achei lindíssimo. Olha só a cor dessa peça, minha gente. Nó maravilhoso. O valor R$ 99,99. Ele tem esse cordão aqui, né? Que o material dele é linha. Olha só como é as costas. Tem amarração no pescoço. Achei muito bonito. Deixa eu aproveitar e já pegar essa outra peça aqui. Saia jeans. Olha só que saia bonita. Lavagem mais clara. Proposta mais espojada. Dois bolsos atrás. Cintura alta. Gostei, tá? Bacana, né? Colocar com tênizinho branco. Fica mara. E aqui, minha gente, na Pernambucana sempre tem essas blusinhas assim. É desse modelo ombro a ombro. Ele tá com 20% de desconto. Ó. Essa cor azul com branco tá super em alto. Tá estampas azul com branco. Mais propostas aqui. Eu amei esse shortinho, gente. Que peça arrumada. Gostei que a barra fica dobrada, né? Dá um pouco mais de estilo aí pra peça. R$ 69,99 o valor. Cintura alta. Atrás vai ter dois bolsos. Bonito, tá? Eu gosto de short assim. Dá pra usar em diversas ocasiões, né, minha gente? Ai, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Essa blusa. Que cor linda, minha gente. Amei essa cor. É uma peça que ela é ombro a ombro, né? Tem essa manga que dá um charme pra peça. O valor R$ 39,99. Tá barata, tá? O preço tá bom. Uma blusinha mais arrumadinha. É... Vamos continuar olhando aqui, né, minha gente? Ó esse short. Esse daqui é essa vibe assim, mais despojada. Ó. O que vocês acharam? Hum, gostei, tá? R$ 69,99. Achei caro. Mas é uma peça bacana. Peça mais assim, despojada. É... Mostrar pra vocês aqui. Ó, gente. Achei muito, muito bonito esse vestido aqui. Gente, aqui tá ventando. Ai, ai. A roupa tava balançando. Olha só como ele é bonito. Gostei da estampa. Olha só os botões bem pequenininhos. E encapados. O valor R$ 79,99. Decote em V. O material dele é uma viscose. Comprimento mais curto. Gostei. Uma peça bonita. Vamos pra esse outro lado aqui. Porque aqui tem peça, muita peça bonita. Eu gostei muito dessa blusa aqui. Por causa da cor dela. Desculpa, gente. É o macaquinho, né? Blusa, não. Por causa da cor dele. Olha só que lindo. Esse tom tá muito em alta, né, minha gente? É... Alcinha bem fina. Tem esses dois botõezinhos aqui na frente. Elástico na cintura, né? E o comprimento aí. Esse comprimento mais curto. Ó, as costas. Achei bonito. No dia de muito calor, né, gente? É super válido usar peças assim. É... Essa blusa aqui. Achei ela bonita também. Por causa da estampa. A blusa não, gente. Saia. Misericórdia, gente. Nó? Tô falando o nome das peças tudo errada. Mas, enfim. Vamos agora pra essa calça aqui. Ai, gente. Que calça aí estilosa. Nó? O material dela, gente, é tipo um linho, tá? E eu achei ela lindíssima. Comprimento pantacor. Tem o cinto aí. E a fivela é em acrílico. Cintura alta. Achei maravilhosa. O valor R$ 89,99. Nas costas ela é assim. É... O bolso dela aqui atrás, mesmo, gente, é um bolso falso, tá? Ai, gente. Achei linda. Estilosa, na verdade, né? É uma peça muito estilosa. Se vestir bem, vai ficar maravilhosa. Essa blusa aqui. Gostei bastante da estampa dela, né? Fundo mais claro. Nessa cor azul. Como arrozinho, o rosê ficou lindo demais, né? Tem outra aqui, gente. Deixa eu pegar aqui a que tá atrás. Olha só. Gostei da estampa dela também. Gostei mais dessa estampa aqui do que a da anterior. Achei bonita essa blusa, sabe? Cara de mulher rica essa blusa aqui. O que vocês acharam? Ai, eu achei, tá? Essa daqui é manga longa. Olha só. E o fundo dela tá muito bonito. Azulzinho, né? Com essas estampas de flores. Ai, gente. Agora vamos pra liquidação. Que é disso que a gente ama, né? Que que é essa blusa aqui, minha gente? Decote em V. O valor R$29,99. Alça mais grossa. Que dá pra gente pôr com sutiã. Tem esse detalhe, né? Dessas listras. Listras não. Dessas tiras aqui atrás. Achei ela muito, muito bonita. Olha só essa outra aqui. Estilosinha, né? A alça também. A alça bem grossa. Que dá pra colocar com sutiã, né, minha gente? É, o decote dela é reto. E o valor R$29,90. Gostei da estampa dela mais escura, né? E uma estampa assim mais discreta. E os cabides tão aqui, embolando todos. Olha só como são as costas. Ai, gente. O que que é esse short? Que short bonito. R$49,99. Um short mais arrumadinho, né? Dá pra usar com tênis, com escarpão. Fica lindo também. A barra dele fica dobradinha. Lavagem mais clara. A proposta mais despojada. E tem bolsos aqui atrás. Lindo, tá? E o preço tá perfeito. Tá maravilhoso. Essa blusa aqui é chique demais, tá, gente? A cor dela é maravilhosa. Esse tom de verde tá muito lindo. Ela é manga longa. Olha só. Tem elástico no punho, né? Mas embaixo também vai ter um elástico tipo um babado. E o valor R$49,90. Ai, gente. É uma blusa mais arrumada, né? Bem chiquezinha. Gostei dela demais. Amei a cor. Agora vamos pra esse short aqui. A cor dele, né? É bem, bem clarinha. Um roxo bem claro. Tem bolsos aqui na frente. Ó o valor, gente. R$49,99. Tá muito barato. Ele tem elástico na cintura também, tá? O material dele, gente, é uma sarja. Olha só como são as costas. Bonito. Esse outro aqui também é uma sarja, né? Essa vibe também é mais arrumada. O bacana desse short aqui, gente, é que ele vem com cinto. Olha só. Gostei, tá? Cinto bem fininho. O valor R$49,99. A barra dele também fica dobrada. E tem os bolsos aqui nas costas. Olha só esse vestido. Que vestido bonito. Uma peça assim mais fresquinha, né? Pra gente usar no dia a dia. Aquele dia que tá calor demais. Ai, gente. Ótimo ter peças assim. Os botões dele são todos encapados. O valor dele é R$59,99. A alcinha é bem fina. E o material dele é uma viscose. Bacana, tá? Tem elástico na cintura. Essa blusa aqui eu achei bonita também. A cor dela, né? Um rosê bem, bem clarinho. E tem esse detalhe aqui. Tipo um bordado. Tá vendo? Na gola. Ai, achei maravilhosa. O valor R$19,99. Barata demais. Olha só a alça. Alça grossa. Que dá pra gente usar com sutiã. Ai, minha gente. Eu sempre falo isso. Mas é praticidade, né, minha gente? Nós, mulheres, nos entendemos. Praticidade é vida. Olha só essa outra blusa. R$29,99. Ela é ombro a ombro. Muito linda. Amei a estampa. Viram aí, né, minha gente? Muitas roupas lindas. Ai, gente. Essas peças da promoção realmente estão lindas. No dia que eu fui, eles estavam acabando de colocar. Então, eu consegui pegar muita peça linda pra compartilhar aqui com vocês. Quero que vocês deixem aqui nos comentários qual dessas peças vocês mais gostaram. Ai, gente. Eu tô com a curiosidade, tá? Vocês fizeram comprinhas nessas liquidações? Ou na Rene, ou na Marisa, na Ceia, Riachuelo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber se vocês, né, fizeram alguma comprinha. E se valeu a pena, gente, essas promoções aí. Deixa aí que eu vou amar saber. Janeiro é esse mês maravilhoso. Janeiro não, gente. Porque a gente tá em fevereiro, né? Mas janeiro, o mês que você passou, é o mês maravilhoso, gente, porque tem muitas liquidações. Eu confesso a vocês, tá? Eu aproveitei muito as liquidações. Porque eu sou assim. Eu fico desejando as peças ou os calçados. Quando eu vejo que entrou na liquidação, compro lá e compro, gente. Vocês fazem assim também? Deixa aqui que eu quero saber. Deixem muito like nesse vídeo aqui. Comentem aqui, tá? Quando vocês comentam nos vídeos, o YouTube entende que vocês gostaram do vídeo. E mandam notificações pra vocês. E não se esqueçam, tá? Quero ver todas vocês lá no meu Instagram. Beijão pra todas vocês e fiquem com Deus.